Josael Celulares, no vídeo de hoje vamos trocar o touch do IN8552. Vocês podem ver o touch está travado. A primeira coisa é remover a bateria e os parafusos. Removemos todos os parafusos, vamos desencaixar. Um detalhe importante pessoal, na maioria das vezes, esse celular, quando ele cai, a fita do touch desencaixa. Em alguns casos, nesse aqui é diferente que ele trincou todo, mas mesmo assim tem a possibilidade dessa fita ter desencaixado. Aqui temos um parafuso, um detalhe importante também é que esse parafuso é menor do que os outros. Então muito cuidado para na hora que for colocar ele de volta. Retire a placa e aqui está a fita. Vocês irão utilizar aí uma espátula plástica para estar desencaixando aqui. Vamos ver se de repente ele não está com sua mão encaixada. Tiramos. Agora vamos encaixar novamente. Encaixamos novamente. Agora vamos colocar a placa. Tchau. 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 Vamos então pessoal trocar o touch Vocês viram aí testando Infelizmente não funcionou Outro detalhe importante pessoal Muito cuidado aqui viu Quando for remover para não danificar Irei tirar uma separadora de LCD Agora com todo o cuidado Vamos remover o touch Muito cuidado também com os botões Eles sempre caem Tomar cuidado para não perder Pessoal aqui embaixo Passa uma fita Então cuidado quando for remover Na maioria das vezes a fita pode vir Grudada no touch E poderá danificar Então preste bem Atenção E também o display Pois o display está bom Se danificar o display Vai ser prejuízo Colocar mais um tempinho ali Na separadora de LCD Coloquei mais um tempinho ali na separadora Pessoal é muito bom utilizar óculos Pois esse vidro aqui se bater no olho Tem a possibilidade aí De Você ficar cego Então muito cuidado viu Quando for colocando a espátula Vai levantando ela para cima Porque se pegar no display Quase pega Se pegar no display No LCD O prejuízo é maior Observe que eu estou levantando ela para cima Não força muito Quando vê que não vai Coloca na separadora novamente Ou com a estação A 100 graus Tenta Retirar Eu comecei por cima Eu ia começar por baixo Mas Para evitar que eu corte A fita que passa aqui Comecei por cima Que é a possibilidade De tirar a tela 100% boa Vai ser melhor Olha Como vocês podem observar Olha A fita que já estava vindo grudada Olha A fita que eu falei lá Ela estava grudando na tela Ou seja Ela ia se partir Aqui quando eu puxasse Olha Essa fita aqui Tem que tomar cuidado Evita o máximo De estar triscando no display Para não manchar Vamos fazer uma limpeza Com a escova Para tirar o excesso De sujeira Também Observar se não ficou Algum pedaço de vidro Pois um pedaço de vidro Pode quebrar um tote Antes de tudo Vamos testar A peça nova Nunca Pegue a peça E cole direto Primeiro se testa Porque se tiver com defeito Podemos trocar Então vamos lá Peguei o tote errado Eu tenho pegado o tote errado O tote dele é esse Agora sim Colocaremos A fita Com cuidado Sem forçar Levantaremos a travinha E Encaixamos Encaixa Segura E Agora vamos testar Espera aí uns 20 segundos Para a tela acender Essas telas demoram Mesmo E o segredo De uma manutenção De celular Perfeita É essa aí É você fazer as coisas Com calma Paciência Quando não estiver dando certo Dá uma parada Pensa Respira Bebe uma água E volta A fazer o serviço Como vocês podem ver Já está funcionando Está aqui o teclado de emergência Aí Tela perfeita Agora o que é que vamos fazer Antes de colar O cliente Ele Eu perguntei se ele não ia querer uma película de vidro Ele disse que sim Então já vou colocar a película Antes De eu colar essa tela Ó Então vamos colocar essa película Tiramos O plástico Aqui está a película de vidro Toda vez que chega um cliente Para trocar uma tela Já pergunta Se ele não vai querer aí A película de vidro Também Quando o cliente pedir um desconto De repente Você pode dar o desconto Vai dar a película Ela vai colando Sozinha Tem outro plástico aqui Que vamos já retirar Pessoal Se esse vídeo está te ajudando Já vai deixando o like Se não for inscrito Se inscreva Em nosso canal Eu vou raspar aqui Esses Aqui tem aparelho Que ele fica desligando A tela Na ligação Por conta Do sensor Aqui De proximidade Viu Botão home Irei fazer uma limpeza Também Colocamos Colocamos agora O botão home E para ele não cair Irei colocar uma fitinha Para quando eu Encaixar a tela O botão não cair Agora vamos Colocar A cola Eu uso aqui A T7000 Recomendo a todos Uma cola muito boa Então vamos lá Cuidado para não Pingar cola no display Espera uns 2 minutos Irei colocar também Um pouco no touch Um pouco no touch Esperaremos aí Dois minutos Pois se a gente Já for colar direto Tem a possibilidade Da cola escorrer Para o meio da tela Pressionaremos levemente Não precisa forçar Já podemos tirar aqui Não precisa para o meio da tela Não precisa para o meio da tela Amém. 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 Parafuso direitinho. Cuidado para não deixar faltando parafuso. Você tem que fazer um serviço e ficar bom. Faça o serviço como se você estivesse fazendo para você. Você vai ver que o cliente vai elogiar. Ele vai gostar. É normal que quando nós estamos começando na área. Um ou dois serviços voltarem. Alguma tela ficar mal colada. Isso acontece. Ninguém nasceu sabendo tudo. Mas aos poucos você vai fazendo as coisas mais com calma. E vai ficando tudo bom. Agora pessoal é só parafusar e colocar as borrachas. Agora vamos colocar as borrachas. Agora vamos colocar as borrachas. E outro detalhe. Antes de entregar o aparelho. Limpa-se esse excesso de cola para poder entregar para o cliente. Tudo isso conta. Você tem que fazer um serviço bem feito. Imagina nós. Se a gente for consertar alguma coisa. Entregar para nós tudo sujo. Como é que a gente vai se sentir. Então. É isso aí. Eu só dou duas voltas pessoal. Eu não aperto mais do que isso. Para evitar que quebre a tela. E. Eu aqui. O tempo para o cliente retirar aqui. Eu digo que é quatro horas. Mas quanto mais tempo melhor. Pois essa cola. A secagem total dela é quase quarenta e oito horas. Mas. É bom que retire com as quatro horas. Lembrando. Se retirar antes. O aparelho vai descolar. E seria bom se você só entregasse o cliente no outro dia. Já sem as borrachinhas. Viu. Pois. Nem todos os clientes. Eles cumprem o prazo. Você manda tirar depois de quatro horas. Ele chega em casa e já tira. Você pode ver o serviço ficou bom. Está aqui a peça velha. Eu vou devolver o cliente. É um tote velho que provavelmente vai para o lixo. Mas. Eu sempre devolvo as telas velhas. Então é isso aí. Um abraço. Josael Celulares. Então é isso aí. Obrigado.